xalom graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar pela sua vida eu quero apresentar a sua vida a deus você que está passando por lutas você que está passando por pelejas não desista do seu chamado não desista de adorar a deus porque deus ele vai te dar a vitória deus ele vai ter abençoar esta fase que você está passando é para você ficar mais maduro na presença de deus e deus sempre vai abalar os alicerces para te abençoar em nome do senhor jesus antes de eu fazer esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em atos capítulo de número 16 a partir do versículo de número 22 que diz assim e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança o qual tendo recebido tal ordem os lançou no cárcere interior eles segurou os pés no tronco perto da meia noite paulo e os silas oravam e cantavam hinos a deus e os outros presos os escutavam e de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos amém e amém nesta passagem paulo e silas eles estavam no determinado lugar e ali estavam os magistrados estavam os escribas os fariseus os religiosos daquele tempo e paulo e silas começaram a ministrar a palavra de deus para o povo que estava ali presente então eles prenderam paulo e silas açoitaram eles levaram até a prisão mandou que os guardas colocassem eles no tronco e ali jogaram eles paulo e silas foram voltar à prisão e ficaram tristes por ter levado açoites eles ficaram reclamando por estar pregando a palavra de deus fazendo a coisa certa e foram presos açoitados humilhados não paulo e silas começaram a adorar a deus cantar louvores a deus e a a palavra diz que a meia-noite eles estavam adorando buscando louvando o nome daquele que merece e deve ser exaltado para todo sempre e deus vendo aqueles homens adorando buscando a tua face buscando a sua presença abalou aquela prisão abalou aquele lugar e aquele lugar sofreu um terremoto abrindo as cadeias quebrando os grilhões e ali paulo e silas foram libertos eu quero falar uma coisa para você meu irmão e irmã você pode estar passando dificuldades você pode estar passando lutas em sua vida você pode estar passando por tribulações mas não deixe de buscar não deixe de adorar a deus porque deus com com certeza a sua adoração vai chegar aos pés de deus até o trono de deus e deus vai abalar os alicerces da sua vida deus vai ver o seu sofrimento e deus vai entrar com a providência que você está precisando como deus foi com paulo como deus foi com silas ele vai ser na sua vida também meu irmão e minha irmã os grilhões de sua vida vão ser quebrados vão ser despedaçados não há luta não há luta não há peleja não há mal sobre a tua vida que um verdadeiro adorador move o coração de deus e deus deus entra com sua providência paulo e silas estavam adorando na prisão depois de ter sofrido açoites eles podiam ficar murmurando eles podiam ficar reclamando mas eles decidiram adorar adore ao deus que você serve adore o nome santo do senhor jesus não canse de adorar meu irmão minha irmã não canse de buscar a face de deus em sua vida ele tem as respostas deus que você está precisando que você está querendo para sua vida o inimigo pode querer te açoitar o inimigo pode querer te prender pode querer te parar mas deus ele vai estar com você e deus vai te dar o livramento deus ele quebra as cadeias as prisões sobre a tua vida deus ele tem uma resposta para você deus ele vai dar uma resposta para a tua vida nesta oração deus ele vai te visitar em meia as lutas em meia a batalhas e assolações seja no seu casamento na sua vida financeira financeira na sua saúde deus vai entrar com a providência que você está precisando em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo meu deus e meu pai em nome do teu filho meu amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa deus que tem passado por lutas em sua vida esta pessoa deus que tem sofrido demais em sua vida esta pessoa deus que não consegue nem te adorar esta pessoa deus que não tem entendido o que tem acontecido em sua vida vai vai passando com o teu poder vai passando com o teu poder vai passando deus sobre a vida desta pessoa como senhor foi na vida de paulo como senhor foi na vida de silas seja na vida deste homem seja na vida desta mulher em nome do senhor jesus deus pai vai quebrando as cadeias vai quebrando os grilhões que estão amarrando segurando a vida desta pessoa deus vai quebrando pai todo tipo de cadeia sobre a vida sentimental sobre o casamento desta pessoa sobre o casamento desta pessoa deus vai desfazendo pai todo grilhão sobre as finanças toda amarração pai na vida financeira caia por terra agora em nome do senhor jesus esta pessoa deus esta pessoa deus esta pessoa deus esta pessoa deus que está com problemas em meio a suas amizades esta pessoa deus que tem se levantado língua mentirosa contra a vida dela pai que no nome do senhor jesus vai quebrando deus todo este levante todos estes problemas sobre a vida desta pessoa pai quebre todo grilhão toda cadeia todo tipo de perturbação em nome do senhor jesus deus eu te apresento pai a cada pedido de oração a cada nome aqui apresentado nesta oração que o senhor vai entrando com teu poder que o senhor vai dando resposta para esta pessoa que pede que clama pela tua vida pela tua saúde esta pessoa deus que está desanimada esta pessoa que está doente e não está entendendo o que está acontecendo em sua vida vai passando sobre a vida deus desta pessoa vai repreendendo toda a enfermidade de todo mal em nome do senhor jesus pai vai visitando deus esta pessoa aqui dos comentários vai dando o ânimo para ela tire todo o desânimo da vida desta pessoa coloque deus o teu espírito santo sobre a vida dela pai que em nome do senhor jesus pai que em nome do senhor jesus transforme esta pessoa num verdadeiro adorador em meio aos sofrimentos pai que o senhor deus vai tirando todo o desânimo todo o pensamento deus que tem assolado tem desanimado esta pessoa em nome do senhor jesus sai da vida dela caia por terra agora em nome do senhor jesus deus que o senhor pai restaure os pensamentos bons que o senhor deus dê a direção na vida desta pessoa e a resposta que ela precisa para a vida dela que o senhor deus faça na vida desta pessoa como o senhor fez na vida de silas e paulo abale deus os alicerces das cadeias das prisões dos grilões que segura que atrapalha a vida desta pessoa em nome do senhor jesus deus é isto que eu te peço deus e já te agradeço amém e amém deus te visitou nesta oração deus quebrou as cadeias em sua vida deus adore a deus em meio às lutas a batalhas e deus vai te dar a resposta que você está precisando não desanime fique firme com deus em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração deus te abençoe amém 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 amém